Fique atento às datas. No dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, a Prefeitura de Sena Madureira assinou um contrato para a construção de uma rampa às margens do Rio Iaco para que os ribeirinhos pudessem desembarcar a produção. Dezessete dias depois, em doze de agosto de dois mil e vinte, recebeu quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e oitenta e oito reais para a obra. No dia primeiro de setembro de dois mil e vinte, a obra começou. Em dezembro de dois mil e vinte, menos de três meses depois, ela foi concluída e no dia vinte de fevereiro, a obra estava destruída. No dia quinze de março de dois mil e vinte e três, a Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Gerlin Diniz, denunciou o caso e pediu investigação da CGU. O relatório da Controladoria Geral da União aponta que a Prefeitura de Sena Madureira e a Associação dos Municípios do Acre, a Marque, são os grandes responsáveis pelas falhas na construção que levaram os blocos da rampa a se separarem. A profundidade das estacas de concreto que davam sustentabilidade à rampa ficaram a sete metros e oitenta e cinco centímetros de profundidade. Por causa do peso que seria empregado, os peritos da CGU apontaram que as estacas deveriam ter ficado com quatorze metros de profundidade, o dobro do que foi cavado. Esse projeto foi elaborado por engenheiro da MAC, que agora deve ser responsabilizada pela falha na execução. Na compactação do solo, a Prefeitura decidiu fazer sozinha e os serviços foram todos fora das normas técnicas e isso ajudou no colapso da estrutura de ferro e concreto. Os engenheiros do município não verificaram uma coisa comum que acontece todos os anos, a enchente do rio Iaco. As estacas que sustentavam a estrutura da rampa de acesso ao rio Iaco em Sena Madureira, elas não foram planejadas com as medidas necessárias para sustentar a estrutura e isso acabou levando ao colapso da estrutura. Identificou-se também que não foi planejado a construção de taludes, de muros de arrimo na estrutura para sustentar o solo que também servia de base para a estrutura da rampa de acesso. Em fevereiro de 2020, o rio Iaco chegou a 18 metros e 6 centímetros, uma das maiores cheias do manancial. A rampa ficou completamente coberta pela água. Quando o rio baixou, apenas uma parte aparecia, justamente a ponta da rampa. Onde o bloco quebrou, a estrutura de concreto foi coberta pela areia. O material colocado embaixo da rampa foi levado pela correnteza. Houve um erosão e deslocamento do solo, que dilatou a plataforma da rampa, que foi abaixo. Assim que as águas baixaram, uma grande quantidade de areia ficou em cima da rampa, criando um grande peso. Como a base não tinha profundidade ideal, assim que o barranco se moveu, a rampa quebrou ao meio, deixando os produtores sem o seu local de embarque e desembarque. E o pior, o município gastou quase meio milhão de reais em uma obra que durou apenas dois meses. O relatório com os dados técnicos mostrando os erros de engenharia da rampa foi enviado a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que celebrou o convênio com a Prefeitura de Sena Madureira. Cabe a Sudam agora pedir o ressarcimento dos recursos aos cofres públicos, colocando na lista os culpados, a AMAC e a Prefeitura de Sena Madureira, que erraram nos projetos de fundação e compactação do solo. Para a CGU, a Prefeitura não pode usar a desculpa da cheia do rio, na área onde a rampa foi construída próximo ao mercado municipal, todos os anos o rio alaga essa área do barranco. Era previsível. Com a cheia do rio, a ponte, o acesso ficou submerso, o acesso ao rio e a água ficou submerso, com a vazante do rio, toda a estrutura foi colapsada, inutilizando totalmente a estrutura. Foi um prejuízo de 493 mil para os crofts públicos. Outro fato que chamou a atenção é que a ponte que está sendo construída, que interliga o primeiro ao segundo distrito, está sendo levantada em cima do que sobrou da rampa. Isso mostra a falta de planejamento da Prefeitura. Como ficaria a situação agora, se a rampa ainda estivesse funcionando? Seria fechada por causa da ponte?